Fala Galera Gamer, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje nós vamos ter a luta do Senhor Madruga contra o Senhor Barriga. O motivo dessa luta eu vou dizer logo após as apresentações. Se você curte Turma do Chaves Luta Livre, já deixa aí o seu joinha. E olha só, toda vizinhança veio para assistir a luta entre o seu Madruga e o Senhor Barriga. E aí nós vemos quem é o seu Madruga, pessoal. É o seu Madruga que vem aí fazendo um passinho de dança bem estranho, mas aí vem ele. O seu Madruga, aquele que sempre toma tapas da Dona Florinda e é o pai da Chiquinha. E aí ele vem chegando animando todo mundo. E aí ele se prepara e ele vai entrar no ringue. Muito bem. Chegou ali o seu Madruga, girando igual um peão. E o próximo? Sim, é o Senhor Barriga. Já vem aí um pouco mais calmo. Já vem aí dando oi para todo mundo. Apontou para o Nhonho. E ele vem vindo. Vem vindo ali bem sério. Ele vem concentrado para a luta. Ah, ele vem bem concentrado para a luta. E eu já vou dizer o porquê, pessoal. Ele vai chegando. Já vai ali levantando o braço. Achando que é campeão. E ele vai entrar no ringue. Vamos, seu Barriga. A luta é para hoje. E ele sobe no ringue. E olha só, pessoal. Todo mundo da vila veio assistir o seu Madruga e o Senhor Barriga nessa grande luta aí que seja dado início. Bom, eu fiquei logo no início de dizer qual era o motivo, pessoal. O motivo é bem simples. Na verdade, temos dois. Um deles é o Senhor Barriga querendo os 14 meses de aluguel do Senhor Madruga. E o outro é porque vocês pediram. É uma das lutas que foram mais pedidas aí. Então, estamos tendo essa luta agora. E olha só, o seu Madruga ali já foi pegar uma cadeira. Seu Madruga, puxa vida. Seu Barriga está ali dando oi para todo mundo. E o seu Madruga chegou e deu uma cadeirada no seu Barriga. E continua cadeirando o seu Barriga no chão. E ali, como uma minhoca desmanhecida. Puxa vida. Seu Madruga. Seu Madruga está doido. Ele foi lá para baixo. Ele desceu do ringue. E agora ele subiu. Qual o motivo? Não sei. Opa, errou uma cadeirada no seu Barriga. Ai, acertou a cabeça do seu Barriga. Essa mesma cabeça que o Chaves acerta toda vez com alguma coisa que ele chega na vila, o seu Barriga. Mas olha lá. Um, dois. Seu Barriga se livrou ali da imobilização do seu Madruga. Que não dá moleza. E chutou as costas do seu Barriga. E lá vai o seu Madruga. O que ele vai fazer? Está subindo no corner. Seu Barriga. Levanta seu Barriga. Seu Barriga deitado. Ai, seu Madruga. Como ele é burro. Ele acabou acertando. Mas ele acertou o cotovelo no chão também, pessoal. E olha só. Seu Madruga ali vai rolando o seu Barriga como se fosse uma panqueca. E vai imobilizar de novo. E seu Barriga se solta mais uma vez. Agora ele está sentado ali. Seu Madruga ali fazendo uma massagem. Mas parece que está um pouco dolorido ali. O seu Barriga ali está queimando. Parece que o homem invisível está pegando o seu Barriga. Seu Barriga consegue revidar ali. E já vai dando alguns golpes no seu Madruga. Mas o seu Madruga ali também não deixa por menos. E já devolve tudo de volta para o seu Madruga. Puxa vida. O seu Madruga está lutando muito bem, pessoal. Está acabando com o seu Barriga. E vai pisoteando e pisoteando de novo. E pisoteia com o calcanhar. Toda vez que o seu Madruga pula ali, ele acaba se machucando também. Ai, que joelhada no nariz. Essa daí eu acho que o seu Barriga ainda não estava acostumado a ganhar do Chaves. Uma joelhada no nariz. Essa daí eu nunca vi. O seu Madruga subiu no corner. Ali todo mundo vai à loucura. O seu Madruga vai pular. Ele pula e bate na cabeça do seu Barriga com as duas mãos. O seu Barriga ali está mais deitado do que lutando. O seu Barriga. O seu Barriga reagindo novamente. Ali acertou o nariz do seu Madruga. Mas o seu Madruga está esperto demais. Só falta o seu Madruga lutar com luvas de boxe agora de novo. O seu Madruga ali preparando um croque na cabeça. Não, foi no meio do nariz do seu Barriga. O seu Barriga ali deitado. O seu Madruga vai puxando e é um. E é dois. E é três. O seu Madruga foi o grande croqueão. O seu Madruga ganhou a luta pessoal. Vejam só. Mas, calma aí. Parece que o seu Barriga chamou alguém. Alguém para ajudar nessa luta, seu Madruga. Está vindo alguém aí, seu Madruga. O seu Madruga está comemorando. Mas mal ele sabe que o seu Barriga contratou um guarda-costas ali. Que já vem batendo no seu Madruga. Será que agora o seu Madruga apanha? O seu Madruga aí não tinha apanhado muito do seu Barriga. E lá vai um cara que a gente não sabe quem é que foi contratado pelo senhor Barriga ali. Vai levantando o seu Madruga. E derruba o seu Madruga novamente. O seu Madruga ali conseguiu escapar. Enquanto isso, o seu Barriga ali fica tomando um ar ali deitado no chão. E o seu Madruga volta. Ele não tem medo. Opa! O que aconteceu ali? O seu Madruga toma mais uma pancada. E bate. E bate de novo. E bate. Ele arruma a cabeçada. Mas continua batendo. E batendo. E rebate. E bate. Puxa vida. O seu Madruga, mesmo depois de ter lutado, ainda está tentando. E está conseguindo, pessoal. Vejam só. Lá vai ele com o famoso Croc. Lá vai ele. O seu Madruga ali. Prepara a mão. E dá-lhe mais uma na cara aí. Agora sim, pessoal. O seu Madruga ganhou do guarda-costas também do Sr. Barriga. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa luta. Deixem abaixo os seus comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!